Música Líderes da oposição na cadeia, as emissoras de rádio e televisão, os jornais e revistas sob controle estatal ou submetidos a rigorosa censura. A Venezuela vive uma ditadura camuflada por eleições periódicas manipuladas pelo governo. Entre os dirigentes oposicionistas presos sem acusação formal estão o prefeito de Caracas, António Ledesma, e Leopoldo Lopes, líder do partido Vontade Popular. Em viagem pela América Latina para denunciar a opressão em seu país, a mulher de Lopes, Lilian Tintori, é a convidada de hoje do Roda Viva. Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas pelo portal UOL e pelo portal da cultura no cmaiz.com.br barra jornalismo. Hoje, a nossa bancada de entrevistadores é formada por Todd Benson, diretor de redação da agência de notícias Reuters no Brasil, Lourival Santana, jornalista, Patrícia Campos Melo, repórter especial do jornal Folha de São Paulo, Felipe Coraza, subeditor de internacional do jornal O Estado de São Paulo, e Fernando Tibúrcio Penha, advogado de direitos humanos. Como sempre, contaremos com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Lílian, muito obrigado pela aceitação do convite, é uma honra ter você por aqui, e vamos direto para as questões venezuelanas. Eu só queria ressalvar que esse programa, como será legendado, ele está sendo gravado no dia 6 de maio. Então, qualquer referência a tempo, vocês fiquem à vontade, estamos conversando no dia 6 de maio. Lílian, a Venezuela, a meu juízo, já deixou de ser um Estado democrático de direito. No entanto, para muitas pessoas, ela ainda não preenche todos os requisitos que identificam uma ditadura convencional. Como é que você qualifica a autodenominada República Bolivariana? Que regime é esse? Obrigada. Em primeiro lugar, um honra estar aqui representando a voz de cientos de venezolanos. Estou aqui representando a voz, não somente de meu esposo, Leopoldo López, que está preso injustamente em Venezuela, há um ano e três meses. Estou aqui representando a voz das vítimas de meu país. Sou uma vítima mais. Represento a voz das famílias dos presos políticos, que são 98 presos. Represento a voz dos torturados, dos silenciados, dos atacados. Em meu país não há democracia, não há Estado de direito, os poderes públicos não são autónomos. Estão absolutamente controlados por o executivo, por uma pessoa que é madura. Não há meios de comunicação livres. Encarcelam a quem pensam distinto. Disparam a quem protestam. Todas essas acções que vive o venezolano, todas essas situações que vive o venezolano, nos fazem claramente indicarmos que não estamos vivendo em uma democracia. Em Venezuela se criminalizou a protesta. O que pensa distinto é encarcelado, como é o caso dos nossos alcaldes que estão presos, nossos estudiantes e meu esposo, Leopoldo López. Há caricaturistas presos, há tuiteros presos, votam a caricaturistas reconhecidos de periódicos nacionais em Venezuela por pintar a realidade. Toda essa repressão não pode chamar de democracia. E já é uma ditadura? Tinha todas as características de uma ditadura. Eu o chamo de um regime totalitário, um regime antidemocrático e repressor. Dorival Santana. Lilian, eu estive no seu país muitas vezes já. Ele tem nos dado muito trabalho, nós jornalistas brasileiros. E eu percebi em alguns setores uma certa hostilidade com relação ao Brasil por causa do apoio explícito que, primeiro, o ex-presidente Lula, principalmente o ex-presidente Lula, dava um apoio muito ostensivo, chegou a apoiar o Chávez em uma de suas eleições, numa inauguração de uma ponte na fronteira entre os dois países. Depois a presidente Dilma segue a mesma linha, embora de uma forma um pouco mais discreta, como é mais o estilo dela. Mas como que você acha, qual o impacto que você acha que tem tido sobre a opinião pública venezuelana, as posições do Brasil mais compreensivas, mais tolerantes com relação ao regime chavista? Bom, penso que, Dorival, graças por tua pergunta. Em primeiro lugar, isto é um processo muito longo. Nós temos 16 anos vivendo este regime totalitário, que cada dia o venezuelano sofre mais. Nos últimos dois anos, nós vimos na Venezuela uma repressão brutal. O ano passado, nós tivemos mais de 3.414 detenções arbitrárias, mais de 200 casos de tortura, e hoje, presos políticos por pensar distinto ou por protestar. As coisas mudaram. Venezuela está em crise, crise econômica, social, política. Estamos ao borde de uma crise humanitária. E isto foi um processo de muitos anos. Vemos mal e agora temos chegado ao chegadero, como dizem os venezuelanos. E por isso eu estou aqui em Brasil. E por isso levamos nossa voz. Realmente, se Venezuela não estivesse em uma crise como a que está, não estaríamos aqui, alzando nossa voz de maneira responsável, sinceramente, honesta, mas ao mesmo tempo desesperada. Porque precisamos apoio da região. Sabemos das relações internacionais, da ética internacional, que é algo que me motiva a mim todos os dias. Porque as relações internacionais, bem se baseadas em direitos humanos, bem-vindas. E acho que é uma grande oportunidade para que Venezuela e Brasil se unam em uma só voz, que é a voz dos direitos humanos. Entendo que aqui em Brasil há duas banderas, a democracia e os direitos humanos. Hoje essas banderas em meu país estão no piso. E por isso nós estamos aqui em Brasil, pedindo ajuda, pedindo apoio. Mas você pode insistir. Você perguntou qual é a... Como repercute na opinião pública venezuelana, e sobretudo na oposição, esse comportamento do governo brasileiro? É grandíssima. É imensa. Brasil é fundamental. É uma região hermana, vecina, que o que passe aqui, o que se diga aqui, não somente do governo, de líderes da oposição, de todas as bancadas, da sociedade civil, das organizações de direitos humanos, e para mostrar estas últimas horas que temos vivido aqui, em nosso país, irmão, como é Brasil. Notícias que chegam a Venezuela e que chegan de esperança ao venezuelano, como a censura que acabam de anunciar hace umas horas ao presidente Maduro por ter metido a preço injustamente a António Ledesma, a Daniel Ceballos, a Leopoldo López. Isso tem um impacto imenso, grandíssimo, porque estão falando por Venezuela, estão falando por os direitos humanos, por o respeito e a democracia que temos perdido. E isso não é ingerência. Isso é uma responsabilidade que temos os países da região. Felipe. Lino, você fala... Bom, essa etapa no Brasil da sua viagem é mais uma. Você já esteve em Lima, representou a mesa da Unidade Democrática na Cúpula das Américas, no Panamá. Durante todo esse trajeto, você se encontrou com líderes de oposição de outros países, se encontrou com pessoas relevantes que ofereceram apoio e uma certa pressão a favor da oposição venezuelana. A minha dúvida é, dentro de um sistema, como você mesmo mencionou, com os poderes, todos comandados pelo chavismo. Como isso... Como a oposição venezuelana espera hoje que essa pressão internacional se traduz na prática dentro do país. Quer dizer, existe uma chance de perfurar um pouco esse bloqueio que é formado no comando de todos os poderes ou isso não é visto por vocês como algo possível? Por suposto que é possível. E é o que nos faz trabalhar todos os dias por a defesa dos direitos humanos. E, em resposta da oposição, te vou responder como se estivesse aqui Leopoldo López, meu esposo, porque ele é político e foi político por anos. Leopoldo sempre o disse, a saída do desastre que vive Venezuela é constitucional e democrática, pacífica. E assim o queremos e assim o vamos a lograr. Eu não tenho dúvida que o vamos a lograr. Porque se é verdade que eles estão no governo, mas hoje, mais do 80% dos venezuelanos está descontento e vivemos com medo porque não há segurança física. As cifras são alarmantes, a situação venezuelana é alarmante. Cada 20 minutos matan a um irmão venezuelano. A cifra de morte por violência no ano passado na Venezuela foi de 25 mil. É o nosso direito a vida, é o direito mais sagrado, é o mais preciado. Hoje, a mulher venezuelana mora. E essa é a luta que nós temos que dar. Con respeito aos direitos humanos, é uma bandera que temos que levantar e que cada dia, a cada país que visitamos, como tu bem dices, sentimos tanto o apoio porque os direitos humanos não têm fronteiras, são universais. A nível político, temos uma posição forte, firme, que, ademais, temos eleições parlamentares este ano em Venezuela. E estou segura, como sempre, vamos ir unidos, como estamos unidos, e vamos vencer de maneira constitucional. Lilian, exatamente que tipo de atitude você gostaria ou espera que a presidente Dilma tenha para ajudar a libertar seu marido e outros prisioneiros políticos na Venezuela? O que você espera que ela faça de concreto? Esperamos solidariedade. Esperamos que os líderes do mundo, que têm grandes responsabilidades, como é, a presidenta, se pronuncie, pida que cesse a repressão em Venezuela, que liberem a 89 presos políticos e que haja uma observação internacional calificada nas próximas eleições em Venezuela. Ela sabe o que é estar encarcelada, conhece torturas, ela é mulher, mãe. Eu espero, como confio na mulher latino-americana, como confio em essa força, em essa mulher que dá vida, em essa mulher que sente muita sensibilidade porque sei que é assim, e assim o expressou na Cumbra das Américas, se pronuncia contundentemente ante a violação sistemática de direitos humanos do que a MPAI-Roi. Todd. Liliane, eu queria falar um pouquinho dos protestos de 2014, que infelizmente levaram seu marido à cadeia na situação na qual está hoje. Um pouco mais de um ano depois, qual é a sua avaliação desses protestos, da forma que foram conduzidos, valeram a pena, para que serviram? Porque, por um lado, acabaram expondo fissuras na oposição, e ao mesmo tempo parece que também mais do que conseguiram um fato concreto político, conseguiram mais do que qualquer outra coisa expor o caráter repressivo do governo de Maduro. Não teria sido talvez uma estratégia que não deu certo ou como a sua avaliação, você acha que é uma estratégia acertada? Olha, o ano passado o país estava em crise e depois de um ano estamos pior. Mas o ano passado era inaguantável a situação. As mortes, a escasez, a inflação, o alto custo da vida, essa medo de caminhar por as calles por a inseguridade que há. Leopoldo López, meu esposo, planteou uma estratégia política seria que se chamou a salida constitucional. Eu posso dizer que estou muito perto das vítimas e, por suposto, que nos dói e rechazamos toda a violência que se viviu de parte do regime de Maduro, porque de aí vindo a violência. Os opositoros marcharam sem armas porque não as têm e foram sempre de forma pacífica e constitucional porque a protesta é um direito. Em que país do mundo não se pode protestar? E quando começou a salida constitucional que levou como líder a Leopoldo López, a Antonio Ledesma, a Marcorina Machado e a os estudiantes e a tantos aliados da oposição venezolana, já nesse momento haviam presos. Jóvenes, estudiantes, já tínhamos presos por protestar. Que passou? A das duas semanas que começou esse movimento que, ademais, alzou de maneira contundente a todo o país de maneira positiva porque a gente saiu a expressar sua voz, a dizer o que sentían, o que estava passando em Venezuela, a das duas semanas metieron preso a Leopoldo López. Leopoldo se enfrentou a justicia injusta e disse eu me entrego porque aqui em meu país não há justicia e eu vou demonstrar com minha entrega que em Venezuela vivimos em um regime antidemocrático. Leopoldo López, meu esposo, está preso por denunciar ao regime de Maduro como um regime antidemocrático, corrupto, ineficiente e represor. E essas palavras hoje, como tu bem dices, tot, estão mais vivas que nunca. Não se pode tapar o sol com um dedo. Leopoldo se entregou por três coisas. A primeira, é inocente. A segunda, nunca se vai ir de Venezuela porque ama a Venezuela e tem um compromisso com cada um de nós, os venezolanos. E terceiro, retirar a máscara a Maduro. Hoje, depois de um ano e três meses, te posso dizer que se a temos quitado. O mundo inteiro sabe que em Venezuela não há democracia. O mundo inteiro sabe que Nicolás Maduro viola sistemáticamente os direitos humanos. Fernando. Lilian, ter acompanhado as suas entrevistas, as suas declarações, você sempre procurou falar em nome de todos os venezuelanos. Mas eu queria que você falasse um pouco em seu nome e no nome de Leopoldo Lopes. Como hoje estão as condições da prisão de Leopoldo Lopes e o quanto essa prisão afeta a sua família? Bueno, Fernando, esta pergunta é... às vezes eu não posso nem responder porque eu penso em meus filhos, penso em meu dia a dia e é horroroso. Você tem dois filhos, uma garota de cinco anos e um garotinho de dois. Sim, Manuela e Leopoldo Santiago. Manuela e Leopoldo Santiago. Eles não entendem por que seu pai está preso e, além disso, me perguntam por que meu pai está preso se tanta gente o quer. Porque Leopoldo é um líder nacional. Em Venezuela representa um liderazgo, uma força, uma esperança. E eu tenho que explicar que Leopoldo está luchando por o país, que fez um sacrifício de vida e que está preso injustamente, mas que está estudiando muito e que vai sair de aí. E temos que rezar todas as noites e pedir com muita fé que isto se tem que terminar. Mas não somente para nossa família, mas para muitas famílias em Venezuela. Eu acho que meus filhos estão crescendo com madurez, estão crescendo com muito amor, mas estão crescendo sem seu pai. É muito difícil, é duro. Manuela, um dia, eu estava banhando e me perguntou mami, meu pai se vai morir na cárcel. E eu não sabia que responderle, porque eu não sei se isso pode acontecer. Porque eu temo por a vida de Leopoldo Lopes na cárcel militar de Ramo Verde. Assim como temo por a vida de os presos políticos em meu país. Não há garantias de suas vidas. Há tratos inhumanos e de tortura. Leopoldo Lopes tem preso um ano e três meses e durante sete meses e uma semana estava isolado, sem ver o sol e sem ver a seus filhos e sem deixar que nós entremos, que é a única visita que temos. A única visita que tem Leopoldo é a de sua família. E esta visita se a retiram cada vez que eu saio e alzo a minha voz e denuncio a violação de direitos humanos que há em Venezuela. Le han feito 15 requisitos, le han roubado suas coisas da celda, le destrozan sua celda que é muito pequena, le han lançado por a ventana da celda excremento humano e orina e cortan a luz e a luz e o água para que não se possa bañar. Todos estes tratos inumanos, todos os temos denunciados a nível nacional e internacional. O amenazam com sacá-lo a força da celda, a luz da celda, a luz da celda, le apuntan com pistolas e fusiles e não se vai a doblegar. E nós, que somos sua família, não é. Leopoldo Lopes é acusado exatamente do que? O governo acusa de ter feito o que? O caso de Leopoldo não é um caso jurídico, é um caso político. A Leopoldo Lopes o querem eliminar politicamente, não agora, desde há muito tempo. Em 2008, Chávez o inhabilitou. Iba a ser alcalde maior e o inhabilitou. E hoje, no ano passado, Maduro o mete preso. O mete preso depois de anunciar 11 vezes na cadena nacional que a celda estava lista. É a dizer, é um preso de Maduro, não é um preso de a justicia venezolana. Os cargos foram horrorosos, Augusto. Uma das cargas era o assassinato do 12 de fevereiro, o dia da marcha contundente, grande, que terminou em paz e que nos retiramos em paz. E depois, o governo executou, asesinou a dois venezolans, Vacila Costa e Juancho Montoya. Vacila Costa, estudante, opositor, Juancho Montoya chavista, líder colectivo chavista. Hoje, eu e todo o meu equipo estamos luchando por a justicia dessas duas mortes e de todas as mortes que vivemos nas protestas. Somos muito próximos da família de Vacila, estamos luchando juntos por a justicia dessas mortes de Juancho Montoya, e somos muito perto da família de Juancho Montoya, que nos unimos em uma só voz, a justicia, a paz, a prosperidade, não ter mais impunidade em Venezuela. Lilian, você mesmo acabou de dizer que a sua campanha já tem provocado represálias por parte do governo. Vocês têm filhos pequenos, como que você e a sua família lidam com o risco de você também e se despreza? É difícil, mas eu não sinto medo. A mim já me deixaram o mais preciado que é o pai de meus filhos. E não é somente o caso de Leopoldo, que é meu esposo, é Daniel Ceballos, é Antonio Ledesma e são tantas víctimas. Rosa Orozco. Rosa Orozco. Ele mataram a sua única filha. Estava protestando na porta de sua casa, veio um militar e a quemar roupa lhe disparou perdigões na cara. Geraldine, de 22 anos, ela matou um militar e depois de um ano e dois meses ainda, Rosa, não tem justicia. O caso de sua filha, de sua única filha, isso me faz lutar sem medo. Minhas filhos vão estar, e eu sempre penso e digo, ojalá seja assim, que quando eu não esteja aqui, porque todos nos vamos ir, meus filhos me lembram como uma lutadora que não descansou nem um minuto até liberar a sua pai da cárcel, da injusta cárcel, da injusta cárcel que estão vivendo nossos líderes, nossos estudiantes e o povo inteiro, porque Leopoldo está preso, mas é que Venezuela está presa. O país está preso em seus direitos. roda aberta. Recentemente começou o julgamento do Leopoldo, na situação do país atual, em que é tudo basicamente dominado pelo chavismo, quais são as suas expectativas reais desse julgamento? Os advogados, do seu marido, vocês realmente esperam um julgamento justo? esperam uma farsa? Quais são as suas expectativas em relação a isso? liberdade, liberdade plena para Leopoldo López e para todos os presos políticos em Venezuela. Não têm que estar presos nem um dia mais. Todos os dias me levanto e digo, hoje o têm que liberar. É uma pesadinha, isso não tem que estar acontecendo nem a mim como família, nem a meus filhos, nem a Venezuela como país, que tem que recuperar sua democracia. Como disse a Augusto, isso não é um caso jurídico, isso é um caso político. Eu não acredito em as autoridades, não acredito em a justiça e disse a Leopoldo enquanto estava na clandestinidade antes de entregar-se. Eu disse, Leopoldo, não te entregues, aqui não há justiça. Tu sempre o dizes. E Leopoldo me disse, é que precisamente por isso eu tenho que dar a cara, porque o que me estão fazendo a mim se o han feito a milhões, a milhões, e isso tem que mudar. E se o meu encarcelamento vale para o despertar de um povo, bem valdrá a pena o meu encarcelamento. Essas são as palavras de Leopoldo Lopes do 18 de fevereiro. Hemos visto um juiz, Leopoldo está agora em processo de juiz, um juiz injusto, cheio de vicios, arbitrário, ilegal, público, oral e público, mas ninguém pode entrar na sala de audiência. Não entram periodistas, não entram câmaras, eles não querem ensinar a verdade do que acontece aí. E o que aconteceu aí? Eu lhes posso contar. A Leopoldo não aceitaram nem uma prova nem um testigo para defenderse. É a dizer, não é um juiz justo, é um juiz assim. E temos visto, do lado da fiscalia que acusa, todos os testigos, han passado mais de 100. E nenhum testigo ha culpado a Leopoldo López associado à situação venezolana, que é uma situação em crise e que nunca ha llamado à violência. Ao contrário, sempre ha dicho, sim, vamos a protestar de forma pacífica e constitucional. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já para a segunda parte da entrevista com a venezuelana Lilian Tintori, ativista de direitos humanos e mulher do líder oposicionista Leopoldo López, preso sem acusação formal há mais de um ano. Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com Lilian Tintori, venezuelana e ativista dos direitos humanos. Lilian, existem diferenças essenciais entre o Nicolás Maduro e Hugo Chávez e se existem diferenças, quais são? Augusto, nós venimos do chavismo desde há 16 anos e esse legado que deixou Chávez tratou de continuar Nicolás Maduro, mas é o mesmo. É uma violação sistemática dos nossos direitos humanos em Venezuela, não há autonomia dos poderes públicos, há um controle absoluto dos cinco poderes que estão para o serviço dos venezuelanos, mas hoje não estão para isso, estão para receber ordens de cima, porque assim dizem os militares, os jueces, é uma ordem de cima, tudo é uma ordem de cima. E o que sim posso dizer é que não havíamos visto tanta repressão em as calles como nesses últimos dois anos. Se pode existir alguma diferença, eu diria essa, porque eu vivi em carne própria, assim como muitos venezuelanos, temos tenido uma brutal repressão, uso de as armas, aí estão as evidências, as pruebas, as cifras alarmantes, e ante isto se pronunciaram as Naciones Unidas de maneira contundente. As Naciones Unidas em seu documento do CAC, Comitê contra as Torturas, expressa claramente a situação venezuelana, 97% de impunidade, a protesta criminalizada, mais de 3.714 detenções arbitrárias, assassinatos, torturas, tudo isto que nós só lemos vivido nos últimos dois anos. Felipe Corazza. Lilian, no próximo ano, 2016, o mandato do presidente Maduro chega à metade e abre-se a possibilidade de convocação de um referendo revogatório no país. Na hipótese desse referendo ser convocado e o resultado provocar a revogação do mandato do presidente, a falta absoluta pela Constituição, ainda dentro dos quatro primeiros anos, novas eleições são convocadas. Pelas conversas que você tem tido com o Leopoldo nesse último ano, nesse período em que ele está encarcerado, ele se lançaria numa eleição à presidência ou ele apoiaria a Capriles dentro do espírito da Moody ainda com a lembrança da votação expressiva que Capriles teve em 2013? Mira, bueno, primeiro hay que liberarnos a los presos políticos e lograr estabelecer uma estabilidade que hoje não temos em Venezuela. O tema principal é a vida do venezuelano que está sendo violada, atacada sistemáticamente e isto é prioridade. Agora, esse momento vai chegar e eu não tenho dúvida de que o povo venezuelano vai ganhar. Esos opositores não a Maduro, não, esses opositores a que te disparen, a que te rouben, a que te secuestren, a que não consigas um medicamento para o bebê, a que não consigas leite, a que não consigas pollo, a que não consigas os alimentos básicos para curar um enfermo. Somos opositores e hoje somos maioria. Depois de tantos anos o temos logrado, somos maioria. Agora, a unidade firme e forte está presente sempre. Leopoldo já uma vez apoiou a nosso companheiro de lucha Enrique Capriles. Eu, o que sim, estou segura, não importa a quem nem como, mas vamos a conseguir. Nós temos que rescatar a nossa democracia. E o que sim também te posso dizer é que Leopoldo sempre vai estar ao serviço dos venezuelanos. E sempre o disse, não importa como, o servidor público se sente servidor público desde onde seja. Não importa desde onde, desde onde seja. E se lhe dão essa possibilidade, aí estará. E se lhe dão a outro, aí apoiará. Sempre apoiando para um cambio profundo político em Venezuela que rescate nossas libertades, nossos direitos humanos fundamentais e a democracia. Patrícia. Havia uma certa divergência entre o Enrique Capriles e o seu marido Leopoldo Lopes sobre métodos de como enfrentar o governo Maduro. O Capriles queria uma solução mais negociada, conversar, e o Lopes com a Maria Corina, a Ledesma, tinham uma posição um pouco diferente. Agora que o Leopoldo Lopes está preso, o Capriles não o visitou na prisão, eles não conversaram, ele não participa das marchas pela libertação do Lopes. Existe alguma desunião dentro da oposição venezuelana? Estão unidos. Há unidade, há força, como diz Chubo Torrialba, nosso líder da mesa da unidade, o secretário-general, a força é a unidade. Enrique é nosso irmão de luta. A força é a unidade. Agora, nós creemos em uma democracia e de isso se trata a democracia. Diferentes maneiras de pensar. Eu penso que é por aqui, o outro pensa que é por lá, eu penso que é mais lento, o outro pensa que é mais rápido. Eu, particularmente, me perguntas a mim, que eu não sou política, e te digo, eu não dialogo com pessoas que violam os direitos humanos tão sistemáticamente como os estão violando hoje. Sempre abertos ao diálogo, por suposto, mas eu estou convencida que Venezuela precisa de líderes activos, claros, contundentes, e que nos mostren as soluções para resolver nossos problemas. Fernando, depois o Lorival. Lília, eu queria que você falasse um pouco sobre a vida cotidiana, o dia a dia de um cidadão comum na Venezuela, as dificuldades que ele enfrenta e, sobretudo, se o governo, o regime de Nicolás Maduro está perdendo essa base de sustentação popular que tinha antes, que Chaves tinha antes e Maduro herdou isso, mas como é que está hoje a situação? Como é que está o apoio hoje a Maduro na Venezuela? Han perdido massa popular, han perdido força, lo vemos cada vez que convocan uma manifestação, já não se vê esse corpo, essa gente que se veia antes com Chaves, não, já não se vê isso. E penso, e estou segura, como mulher venezolana, que o que está acontecendo é que todos somos víctimas de um sistema que fracasou, de um sistema totalitario que fracasou e que não o queremos, queremos o cambio, algo diferente, progresso, paz, bem-estar. E, Fernando, a melhor maneira de respondertes a esta pergunta de forma cotidiana é o que eu vivo todos os dias em Venezuela, quando estou em Caracas, quando estou em minha cidade, em as colas de uma farmácia, aí nos encontramos, chavistas e opositores, e nos unimos, e conversamos. Eu tenho um bebê de dois anos, eu tenho uma amiga que se chama La China, ela me ajuda a conseguir a minha filha de meu filho, é chavista, e eu traigo paixas cada vez que saio, eu traigo paixas cada vez que saio, eu tenho que ir à a farmácia aqui de Brasil a comprar paixas para levar a Venezuela, para o meu bebê e para o bebê da China, que eu le llevo paixas a ela. Isso aconteceu em Venezuela, entre chavistas e não chavistas, nos unimos nos unimos nos unimos nos unimos nos unimos nos unimos, porque vai a um hospital com um herido e não há caminha para acostar ao herido, então temos que cargar o corpo, pois o carregamos e essa é a unidade que nós creemos, é a unidade entre todos, a reconciliação, o respeito, o perdão, isso é o que nós queremos, soñamos e aplicamos todos os dias, porque... Isto aconteceu depois do agravamento da crise econômica, é consequência da crise econômica? Por supuesto, sim, 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 há uma crise econômica, social e política e a crise econômica se sente todos os dias no bolsinho do venezolano, temos uma inflação do 74%, além da escasez, então não é que não encontras, é que quando encontras não podes pagá-lo, porque nada alcança, é muito complicada a situação venezolana e é por isso que nós responsablemente dizemos que estamos ao borde de uma crise humanitária que temos que evitar, tem que prevenir o prevenível, o que vem, e o dia a dia do venezolano são notícias negativas no sentido de que vemos corpos com tiros na cabeça, amanecem corpos no piso, isso tem que parar. Eu queria só pegar o gancho dessa pergunta, então, uma das coisas que caracteriza a Venezuela ao longo dos últimos 16 anos tem sido também a oposição tem tido muita dificuldade em vencer a desconfiança dessa base de apoio do chavismo. Então, o que você está dizendo aqui parece ser que esse caos econômico que reina no país está finalmente ajudando a oposição e a parte da população que sempre foi crítica a esse governo está ajudando a superar essa desconfiança digamos do povo venezuelano que antes apoiava totalmente o chavismo e a gober maduro. não só a confiar na ética internacional e a recorrer duro forte responsável por muito tempo mas a comunidade internacional tinha a informação do governo e do estado venezuelano informação que vem controlada porque nós não temos medos livres não saem as notícias afuera hoje sim mas porque estamos aqui porque estamos em cada um dos países e temos a grande oportunidade dos medos de comunicação livres que podemos expressar mas por muito tempo estuvimos isolados com as notícias só do estado venezuelano que dizem o que só eles querem escutar no 2007 cerraram o canal mais importante de venezuela RCTV 2007 hace 8 anos e assim foram comprando medos de comunicación controlam as radios controlam a prensa quedam muito poucas ventanas de medos de comunicación nos quedam as redes sociais os periódicos de venezuela são assim de finitos finitos porque não há papel não há papel para imprimir por a crise econômica é um destrozo total eu sempre penso o que eu tenha a oportunidade de vir a brasil no futuro e falar bem de mi país pero es que hoy estamos en una crisis profunda profunda e si tenemos toda la esperanza e la fe de que la tenemos que resolver e la vamos a resolver um grande problema da venezuela e uma característica marcante do chavismo foi a polarização do país ou se era chavista ou se era anti-chavista uma divisão muito forte do país é claro que o chaves usou isso fomentou muito isso mas não foi só ele ele próprio se queixava de que no início do governo dele ele tentou trazer um ministro da fazenda liberal o próprio pedro carmona que na época era líder empresarial ele tentou trazer alguém próximo a ele ou o próprio carmona mas essas portas estavam fechadas estavam fechadas houve uma hostilidade e até da classe média alta contra o chaves acabou naquele golpe desastroso de 2001 eu estava lá eu cobri e o pedro carmona de uma forma totalmente ilegal foi eleito presidente pelo congresso então houve também arbitrariedade hostilidade e polarização por parte da oposição que estava acostumada a se alternar no poder entre dois partidos a AD e a COPEI se alternavam partidos altamente corruptos também então você acha que foi feita já a autocrítica da oposição com relação a esse período em que a elite realmente ignorava muito os problemas dos pobres da Venezuela dividiam entre si a riqueza do petróleo e havia realmente uma disparidade social muito grande que foi o que permitiu a ascensão do Chaves você acha que foi feita uma autocrítica pela elite pela classe média pelo empresariado e é isso que pode possibilitar agora essa despolarização essa reconciliação do país? Absolutamente não somente a autocrítica do aprendizagem de anos passados nós estamos em constante aprendizagem e o país madurando e o país em um processo um processo que nós nos tocou nos tocou e temos que assumirlo nos tocou e temos que dar o melhor de nós para resolverlo para ajudar para sumar eu falo muito com Leopoldo na celda nos momentos que me deixam passar na cárcel de estes temas e Leopoldo sempre me diz ter liderazgo ter a responsabilidade é uma grande oportunidade para neste momento seguir elevando a voz do progresso e da paz e isso não foi o que vimos com o chavismo eu quero convidá-los a que vean como nos falaram por anos na cadena nacional com insultos com agressões com malas palavras com amenazas todo o tempo todo o tempo e sabe que não nos vamos a acostumbrar o venezolano não é assim nós não queremos isso e isso que o tivemos por muitos anos o vemos agora agora com Maduro insultando-nos reclamando tratando de dañarnos a mim directamente agora me estão querendo dañar moralmente atacando-me a mim que sou a esposa de um preso político e com todos vão contratados qualquer pessoa que eleve sua voz e diga estou em contra da violação dos direitos humanos que há hoje na Venezuela Maduro hoje o insulta o fez com os ex-presidentes Calderón Pastrana e Piñera o está fazendo hoje com o presidente Felipe González esse é o trato esse é o verbo assim se manejam eles e isso não o quer o povo de Venezuela e isso se expressa em mais do 80% que quer um cambio Quando começou a sua militância política antes do casamento com Leopoldo Lopes você já militava politicamente? Não O que você fazia? Eu estudiei educação preescolar Estudei educação preescolar precisamente porque Venezuela nós precisamos educar educar em valores em princípios e estudia essa carreira e conheci a Leopoldo Quando eu conheci a Leopoldo já era alcalde e vi em Leopoldo um homem trabalhador que me recordava muito a meu papá meu papá era um homem muito trabalhador e quando Leopoldo me pediu a mão éramos novios me pediu a mão me disse que se eu me queria casar com ele e eu disse que sim mas ele disse não, não, não me responda que eu tenho que fazer outra pergunta e a segunda pergunta é te queres casar com Venezuela e eu como que se tem que casar com o país porque eu sou político e eu sempre vou estar luchando e trabalhando por o país e a vida política não é fácil é complicada e estamos em um sistema totalitario que se vai a poner cada dia pior Leopoldo me o disse e eu disse que sim e me casar com Leopoldo e me casar com Venezuela e nos fizemos um tatuagem que diz Venezuela e temos tatuado em nossa pele Venezuela e é um compromisso de vida e o matrimonio é nas boas e nas malas e agora Leopoldo está preso estamos nas malas mas por amor lucho por ele lucho por sua liberdade lucho por meu país e é um compromisso com o nosso com o nosso com o nosso com o nosso com a nossa bandera com nossos filhos porque eu quero que meus filhos crezcan em Venezuela e essa é a história depois Leopoldo o metieron preso injustamente e me tocou a lucha por os direitos humanos é uma lucha que me chegou ao coração e que me comprometo para o resto de minha vida a luchar por eles porque é que é algo universal bonito hemos enlazado con tantas luchas hemos conhecido tanta gente digna em latinoamerica e se escuta essas vozes e cada dia se sumam mais e mais líderes e cada dia se expressam mais os apoios internacionais a gusto e isso han sido realmente increibles Felipe apesar de voltando um pouco ao que o Lourival disse apesar dessa autocrítica feita nos últimos anos pela elite pelo empresariado e até pela classe média alta da Venezuela a última vez que o país esteve numa crise tão profunda quanto essa foi em 1989 e o que ocorreu foi um espasmo de violência partindo principalmente das camadas mais pobres hoje o país apesar dessa união entre chavistas e opositores que você mencionou em filas de compras enfim a união na penúria você tem coletivos armados muito bem armados alguns deles milícias bolivarianas e diversos outros grupos que estão no coração das áreas mais pobres onde as pessoas obviamente estão sofrendo mais porque como sempre em qualquer crise econômica os mais pobres sofrem mais você não acha que a balança hoje pesa mais para uma eclosão de violência e descontrole do que para uma transição pacífica e só para encaixar no mesmo gancho a MUD está preparada para dialogar com esses coletivos para um desarmamento ou para um engajamento político de alguma forma esses grupos que podem vir a romper com o chavismo? Bom, primeiro estes grupos os criou o chavismo são grupos articulados e armados por o governo venezolano e se alguém tem que controlar essa violência é o governo se alguém tem que controlar as calles e a violência desatada que há em Venezuela é maduro nós sim creemos em uma saída constitucional e pacífica nós queremos evitar essa confrontação e essas armas desordenadas e sem nenhum tipo de legalidade hoje em Venezuela estão matando os policiais uniformados os matam lhe quitan o arma e lhe quitan a chapa isso está passando em Venezuela hoje matam a los policias quem mata os policiais? pessoas armadas coletivos armados por que? porque querem armas e querem chapa e não há justiça e não há lei mas isso já não seria um sinal de uma ruptura desses coletivos com o chavismo e a minha pergunta é um pouco nesse sentido você tem grupos armados grandes organizados que controlam partes de cidades relevantes em Caracas no bairro 23 de janeiro por exemplo você quase não tem policiamento oficial isso é tudo organizado pelos coletivos distribuição de alimentos até geração de empregos dentro de algumas dessas áreas está na mão desses coletivos quer dizer se eles estão rompendo com o chavismo se eles estão atacando a polícia nas ruas para se fortalecer ainda mais para conseguir armas para conseguir insignias isso já não é um sinal de que a oposição precisa lidar com esse problema porque é um problema que vai provavelmente é uma boa palavra mas pode sobrepor a solução política a única solução para nós é a solução constitucional respetando a Constituição de forma pacífica e democrática a Constituição nos dá cinco vías distintas para sair do desastre de Nicolás Maduro cinco vías distintas e só assim sempre o disse Leopoldo López e seus aliados e a oposição venezolana vamos a sair deste desastre o que sim é verdade é que estamos ao borde de uma crise humanitária o que sim é verdade é que isso que tu dizes Felipe pode passar pode passar por quê? porque armas em as calles colectivos armados a gente está descontenta a gente protesta então te disparam porque protestas porque ademais em Gaceta oficial aplicaram ou entrou em Gaceta uma declaração do governo Maduro que diz que agora podem usar armas letais para disparar a os manifestantes rechazamos esse decreto como pode existir como pode existir que agora um policia ou um militar podem usar armas letais para disparar a aqueles manifestantes em um automercado ou em uma farmacia porque não conseguem os alimentos ou porque está desesperada uma mãe porque não consegue a leite para seu filho ou um medicamento para curá-lo e a eles já estamos vivendo resultados de isto que aceitou Maduro a Clíber Roa un mochacho de 14 anos estava caminhando para seu colegio com seu bulto guindado caminhando via o colegio e havia uma protesta ele passou por a protesta e um militar o agarrou o disparou na cabeça e o matou um militar de 23 anos de disparo na cabeça Clíber Roa estamos em contato com seus familiares e o papá de Clíber me disse não vou parar de lutar para que isto pare e não passe mais a outra família isso é o que está acontecendo em Venezuela e por isso nós pedimos ajuda porque temos que evitar uma crise humanitária uma crise que tudo indica que vem mas nós rechazamos a violência e não é a forma de sair de isto com vontade queria perguntar uma coisa você disse que você espera muito da presidente Dilma uma declaração enfática contundente condenando desrespeito aos direitos humanos pedindo a libertação dos presos políticos a oposição brasileira também tem pressionado o governo dizendo que o governo tem um silêncio cúmplice uma omissão criminosa etc o governo por sua vez argumenta que eles fazem um trabalho nos bastidores que eles estão conversando com o governo Maduro mas nos bastidores de forma privada porque de forma pública seria contraproducente se a gente pensar nas sanções que os Estados Unidos impuseram a sete funcionários venezuelanos e o jeito que isso foi considerado um tiro no pé porque na realidade o Maduro abraçou essas sanções como uma bandeira nacionalista será que realmente ajudaria o Brasil se posicionar publicamente o presidente Dilma se posicionar publicamente condenando violação de direitos humanos na Venezuela quando falamos de direitos humanos não podem existir dobles estándares quando falamos de direitos humanos não funcionam reuniones privadas devem ser públicas e notorias porque estamos falando dos direitos humanos de 30 milhões de venezuelanos hoje em Venezuela e isso é uma bandeira que é universal e é um compromisso dos lideranços regionales o que sim pode ficar silente nenhum país é latinoamerica ante uma situação como esta em Venezuela e tem que confiar na ética internacional como ayer conversou com o gobernador de São Paulo a ética internacional existe e temos que apegarnos a ela e temos que sumar e buscar e apoiar e ajudar e a trabalhar sem descanso até lograr isso e nós esperamos de Brasil um país germano essa ajuda esse apoio vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já para a terceira parte da entrevista com a ativista Lilian Tintori que luta pelo restabelecimento do respeito aos direitos humanos na Venezuela estamos de volta com Lilian Tintori oposicionista venezuelano e casada com o líder oposicionista Leopoldo Lopes preso há mais de um ano Lilian você se referiu a alguns governantes que tem apoiado sem meias palavras sem disfarces a luta pela restauração do Estado Democrático de Direito na Venezuela quais são os países que estão agindo desta maneira abertamente cite alguns ou os mais importantes antes de nombrar os países tenho que dizer que os presos políticos têm que ser liberados não porque os digo eu são inocentes mas isto o pediu as Naciones Unidas em quatro oportunidades grupo de tensiones arbitrárias alto comissionado de direitos humanos relator contra as torturas e comité contra as torturas de as Naciones Unidas a pediu a liberdade de Leopoldo Lopes e dos presos políticos Amistia Internacional a pediu a liberdade de Leopoldo Lopes Human Rights Watch e governos governos de España governos de Canadá governos de Estados Unidos governos de Colombia nos atendiu o canciller de Peru nos atendiu o canciller de Chile e hoje estamos em Brasil e seguiremos recorriendo todos os pontos todas as esquinas que tengamos que recorrer para a defesa dos direitos humanos em Venezuela pela experiência internacional manifestações de países apenas opiniões de países não costumam demover regimes o que pode fazer um regime recuar ou ser derrubado pelo seu povo são sanções econômicas foi o que aconteceu com o Irã que teve a partir das sanções recuou mudou de presidente e agora está negociando com sucesso o fim do seu do seu plano nuclear etc por outro lado como bem lembrou a Patrícia no bloco anterior muitas vezes sanções econômicas são contraproducentes no caso de Cuba Cuba sempre usou como propaganda as sanções o embargo americano a Venezuela seria muito fácil de atingir com sanções porque ela vive praticamente apenas do petróleo bastaria parar de comprar o petróleo venezuelano e se a Colômbia e o Brasil parassem de fornecer alimentos e outros bens de primeira necessidade para a Venezuela a Venezuela simplesmente se esgotaria pararia você tem conversado com Leopoldo Lopes com outros oposicionistas o que vocês acham que seria bom sanções econômicas contra a Venezuela ou não? Bom como cada país aborda a violação de direitos humanos é responsabilidade e segundo as legalidades de cada país decisões autónomas de cada um desses países eu o que posso dizer é o que está acontecendo em Venezuela e o que sim estou de acordo contigo e confio no povo de Venezuela os problemas vamos resolver os venezuelanos em Venezuela de isso estamos claríssimos agora nunca na história do mundo hemos visto como países que estão em crise de esta dimensão como a que está em Venezuela hoje pode sair desta crise solos não podemos solos não podemos solos por isso estamos pedindo ajuda de países da região estamos pedindo ademais que entes como a Unasur como o Mercosur como a OEA como a ONU que são vinculantes a ambos países irmãos hagan o trabalho que devem fazer porque dentro de suas responsabilidades está o respeito aos direitos humanos não estamos falando de um idioma que ninguém conhece ao contrário nos pertenecem a todos e devemos luchar todos unidos para que isto não aconteça em nenhum país não em Venezuela só em nenhum país da região mas o posicionamento que vocês querem é apenas político que os outros países denunciem o que está acontecendo na Venezuela é isso? é uma denuncia não política é uma denuncia em contra da violação sistemática dos direitos humanos mas é uma manifestação é isso não inclui não sanções um pronunciamento claro e preciso sanções não neste momento Fernando sanções não isso é particular de cada país e eu aí não posso opinar Lilian a gente tem visto nesses governos alinhados com o bolivarianismo uma vontade imensa dos governantes de se agarrarem ao poder por exemplo na Bolívia Evo Morales buscou violando a constituição um terceiro mandato Rafael Correia buscou a reeleição indefinida Cristina Kirchner também pensou nisso na Venezuela a reeleição indefinida já é uma realidade hoje as pesquisas na Venezuela mostram claramente que a oposição ganharia uma eleição você acredita que se havendo eleições quando chegarem as eleições na Venezuela o governo Maduro vai entregar o poder vai vai soltar o poder vai conseguir passar isso adiante vai engolir a derrota vai engolir a derrota o povo manda em democracia e nós temos que rescatar a democracia e o povo vai ganhar o povo de Venezuela vai rescatar seus direitos e sua democracia e nesse momento vai ter que reconhecer o triunfo da oposição que é o triunfo do povo de Venezuela a rota livre é difícil claro que é muito difícil em um regime totalitario isto é pareciera muito difícil mas temos que conseguir você acredita que as eleições parlamentares desse ano vão ser justas e livres ou é necessário um grande contingente de observadores internacionais alguma coisa para assegurar é fundamental observação internacional calificada pois hoje os poderes públicos em meu país estão secuestrados e dominados e controlados por uma sola pessoa que é Maduro não há autonomia dos poderes públicos e um desses poderes é o eleitoral o poder eleitoral o CNE confiamos no povo de Venezuela confiamos no voto confiamos na democracia em ir a votar e sabemos que esse voto hoje pide cambio e vamos a ganhar agora necessitamos unhas eleições livres e transparentes e para isso necessitamos que a Unasur vai a Venezuela junto com a observação internacional calificada de nossos irmãos da região que se vengan com nós de Brasil de Chile de Perú que nos acompanhem nesta observação internacional que a Unasur deve aceitar parte de lo que nós estamos logrando pedindo com muitas reuniões e com muita responsabilidade e muita humildade o pedimos para que o povo venezuelano se sienta em confiança de ir a votar e de que seu voto tem uma fuga de cérebros do país de profissionais de médicos de acadêmicos de engenheiros de pessoas que não veem mais futuro na Venezuela imaginemos que daqui a alguns anos finalmente acaba essa fase do chavismo e do governo maduro e a oposição realmente ganha a eleição como seria e quero mais resaltar do chavismo do chavismo para a eleição desse ano, as condições em que o CNE toma suas decisões pioraram, vocês enxergam, a mesa da Unidade Democrática enxerga que houve uma piora e por isso ela pede um reforço na observação internacional, que é uma observação convocada pela própria MUD, porque oficialmente ela não pode ser feita, ou vocês querem manter o patamar que havia em 2013 de observação porque o CNE continua o mesmo. Eu quero saber basicamente isso, o CNE piorou? O CNE está mais profundamente ligado ao chavismo esse ano ou continua igual a 2013? É igual, é um poder eleitoral que o controla o Estado venezuelano e recebe órdenes do Estado venezuelano e na última eleição houve muitas dúvidas, se pediu conteo e não se abriu as caixas, nunca se contaram os votos, é muita dúvida, é ilegítimo de origem e é ilegítimo por ineficiência. Maduro hoje é ilegítimo demais por la ineficiência, por os problemas que vive dia a dia o venezuelano. Por isso é tão importante o de observação internacional qualificada. É a Unasur com um grupo qualificado, é muito importante. Ainda falando desse tema que é muito importante, Liane, meados da década passada, numa dessas muitas eleições que a Venezuela tem tido e referendos, houve uma distribuição de listas de como as pessoas votaram, foi num referendo em que surgiu uma lista, circulou uma lista das pessoas que votaram contra o Chávez, votaram a favor da revogação do mandato dele. Algumas pessoas acham que perderam seus empregos, perderam contratos por causa disso. Esse tipo de coisa continua acontecendo na Venezuela? Vocês confiam no sigilo do voto ou não? E, aliás, isso foi uma coisa que levou a um boicote da oposição naquele momento que ficou sem representação na Assembleia. Então, foi uma experiência muito traumática. Confiar ou não no processo eleitoral é uma questão chave para vocês. E aí houve uma autocrítica, depois, mais adiante, a oposição voltou a participar das eleições. Hoje, vocês... Como é que vocês ficam? Participam de eleições? Confiam no sistema ou não? Laurival, outra vez nos vamos ao passado e aprendemos do passado. O não ir à eleição é um erro. Vamos a ir à eleição. Mas vamos a buscar confiança em essa eleição. E esse é o trabalho que se está fazendo desde Venezuela e por alrededor do mundo. Estamos pedindo de uma maneira muito consequente e constante a observação internacional. Sim, devemos ir à eleição. Porque não há outra forma de sair do desastre que vive Venezuela se não é de uma forma constitucional, pacífica e democrática. Isto é muito importante. Agora, é difícil? Sim, é difícil. Não há confiança? Claro que não há confiança. Como vai haver confiança se te exigen, además, que para comprar comida, hoje, pongas a huella e queda registrada a tua huella no automercado? A mim, há um mês, para entrar a Ramo Verde, me queriam obrigar a firmar uma lista. Se não firmas, não pasas a ver a Leopoldo. Eu lhe disse, eu não vou firmar. Não, é que então te quito a visita. Bom, quítamela, mas eu não vou firmar. E assim amenazam a tanta gente e a gente firma. Porque, que vai fazer a gente? Não, não me firma. E são listas e listas e sigam presionando. Isso é uma perseguição. O que há em Venezuela é uma perseguição, é uma amenaza. É uma violação a nossos direitos. É livre trânsito, é livre pensamento. Te obrigam a colocar a tua huella, te obrigam a firmar. Por quê? Te obrigam a colocar uma franela roja. Não, nós nos vestimos como queremos. E nos vestimos com progresso. Nos vestimos de branco, porque queremos paz. E segue passando isso. E temos que luchar contra isso. E temos que denunciar isso que passa, para que não passe mais. Vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com a oposicionista venezuelana Lilian Tintori. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com Lilian Tintori. Lilian, me parece muito claro qual é o projeto político da oposição venezuelana, caso, depois da chegada, da reconquista do poder. É democracia, Estado democrático de direito, respeito aos direitos humanos, etc. Agora, qual é o projeto econômico, o esboço de projeto econômico que tem a oposição, já que voltando ao poder vai lidar com uma das crises mais agudas da história da Venezuela? Existe algum projeto? Sim, a melhor Venezuela, se chama. São três ejes, paz, bem-estar e progresso. Em progresso está a parte econômica, que, además, Leopoldo trabalha por anos, muito neste projeto país, projeto país que comparte a oposição e este projeto país que Leopoldo, nesses últimos meses, ha escrito muito em sua celda e estes documentos se os levam. E nesse projeto econômico temos que falar do petróleo. Venezuela é um dos países que tem a maior reserva de petróleo do mundo e Venezuela hoje está praticamente quebrada. A empresa petrolera PDVSA a destruíram. O uso político do petróleo. Sim, e isso tem que mudar. Venezuela é um país rico com gente pobre. Venezuela tem que ser um país rico para sua gente e para a região, porque sim, a Venezuela é um país generoso, que vai seguir sendo sempre. Isso é muito importante. Leopoldo sempre me o diz. Sempre vamos ser um país generoso, porque, además, somos, o mapa, a entrada a Sudamérica. E tudo o que passa em Venezuela repica na região. Não somente com o petróleo. Há todo um projeto que se chama Hecho em Venezuela. Que nós podemos comer comida feita em Venezuela. Que podamos vestirnos com roupa feita em Venezuela. Isso tudo se perdeu e tem que rescatar. E tem que dar trabalho a tanta gente que hoje não tem emprego. E tudo está em um projeto, assim como está o projeto de segurança, que vai por várias fases. Isso tudo existe e tem muitas ganas, o mais importante, de implementá-lo, de executá-lo. Que vai ser difícil? Sim, vai ser difícil. Mas tem que trabalhar, tem que dar a cara e tem que estar dispostos para salvar o nosso país. Patrícia. Lilian, você tem várias empreiteiras brasileiras, entre elas a Odebrecht, que ganharam muito espaço na Venezuela, especialmente no governo Chávez, governo Lula e governo Dilma. Você acha que essas empreiteiras têm uma influência, um impacto positivo na Venezuela? Construtoras como Odebrecht, Camargo Correia, elas têm uma influência positiva na Venezuela? Elas têm um impacto positivo? Penso que o que há entre países e a região sempre é bem-vindo, sempre e quando há uma clara política de progresso. Na verdade, são empresas privadas, brasileiras prestando serviço para o governo venezuelano. Você fala das empreiteiras envolvidas no escândalo da Petrobras, é isso? Também, é, no caso. Repito, sempre e quando seja legal, constitucional e haja um controle legal dessas empresas, não importa em que país, nem de qual venham, se é da região, que se cumpra a Constituição, que se cumpra a legalidade, bem-vindas sejam. Lilian, você é da área da educação. A educação foi muito transformada pelo chavismo, houve uma ideologização muito forte, um dogmatismo muito forte, uma marxização e essa coisa bolivariana que ele inventou, realmente transformou a educação. E isso, estamos falando de uma geração inteira de jovens que receberam becas, bolsas, dinheiro. Existe todo um aparato estatal sustentando professores, estudantes que vivem dessa doutrinação. Como é que você vislumbra essa mudança, né? Havendo então essa transição e tal, vamos ter que formar novos professores para a Venezuela, você não acha? Tem que formar, tem que formar, tem que formar, tem que educar com muito trabalho e constância e tem que estar dispostos para isso. Sim, é muito difícil e é uma geração, como dices, esse militar que disparou a Cleaver Roa, um filho de 14 anos, é um militar que o único que conhece é o que ouve em sua militação do chavismo. E não é correto, o país está mal e os jovens estão vendo que o país está mal e buscam irse, porque não há oportunidades de trabalho, nem estabilidade física em Venezuela. E se vão, e tantos se foram foram. Nós temos um grande trabalho. É muito difícil poder expressar, educar. Hoje os canais de Estado estão controlados e o que mostram é propaganda política. A Constituição a usam como propaganda, não a cumprem. É muito difícil, é muito triste. Por isso estamos no Brasil, não podemos solos. Por isso estamos aqui na região, porque precisamos ajuda. Sim, tem que educar. Mas eu tenho uma grande esperança porque eu vivido muito de cerca o que é a justiça em Venezuela, que é injusta. Eu vivido as largas colas lá na corte. Eu vivido muito contacto com os militares na Cártel Militar de Ramo Verde. E eu vivido muito contacto com os que trabalham em os poderes públicos. São mais de seis milhões de pessoas que trabalham em os poderes públicos. E te posso dizer que muitos dos que trabalham aí querem um cambio, querem um melhor país. Porque padecen do mesmo que padezco eu e que padece outra madre venezolana. Não conseguem alimentos básicos, não conseguem medicinas para nossos filhos, não têm seus serviços, vão para um hospital e não há nem uma caminha para receber ao enfermo. E têm medo igual que nós, porque os roubam igual, os secuestran ou os peguem um tiro, por a inseguridade que há. Não é um sector, não. Já é em toda a Venezuela esta inseguridade. E eles são parte disso. Nós, quando saímos da audiência, no juízo, às quatro da manhã, aí todo o mundo se está assustado. Os advogados, a juez, a fiscal, todo o mundo se está... Deus meu, protégeme, porque há medo, porque não há um Estado de direito. Então, eu sinto que mais das pessoas que aparecem em as encostas querem um cambio. E o temos que lograr, mas precisamos de ajuda. Fernando e Todd, completando a roda. Lília, me preocupa um tema que é a presença cubana na Venezuela, e também a presença iraniana, as questões do terrorismo, a possibilidade de o terrorismo nascer na Venezuela e se espalhar pelo continente. Talvez seja uma coisa meio alarmante, mas já existem opiniões que começam a abordar esse tema. Mas gostaria especificamente, como é que hoje a presença cubana, para a presença iraniana na Venezuela? Nós creemos no venezuelano e, realmente, bem-vindos. Eu lembro quando falava Chávez de os médicos cubanos. Então, bom, que maravilha que vengan médicos cubanos. Mas há uma crise de saúde em Venezuela. Eu não sei o que aconteceu com esse projeto de saúde que tanto falaram. Hoje não há medicamentos básicos. Imagínense, para alguém diabético ou para alguém enfermo de cáncer, não se pode curar. E aí eu lembro a Giordano, um cantautor venezuelano queridíssimo por o mundo inteiro. Giordano chorava porque dizia, eu tenho que ir de Venezuela porque senão eu vou morrer, porque aqui não me podem tratar. E Giordano se foi de Venezuela porque não havia medicamentos para ele. Mas ele chorava, não porque se tinha que ir. Ele chorava porque ele dizia, eu me posso ir. Mas tantos venezuelanos que não se podem ir, o que acontece com eles? Eles morrem porque não há medicamentos. Então, sempre igual que as empresas privadas. Bem-vindas as relações, por suposto, com outros países e mais se viram talentos de outros países. Mas onde estão os ejes, onde está o projeto país, onde está a voluntad política e onde está o respeito ao outro? Isso é o mais importante. Lilian, o seu marido é um político importante, um opositor famoso, que se opôs ao governo Chávez e agora o governo Maduro. Mas exatamente pela importância dele, execrado publicamente pelo governo, etc. Mas eu imagino como político importante, ao longo desses anos, ele deve ter tido contatos pessoais com esses dois, tanto com Chávez como com Maduro. Houve esses contatos pessoais ao longo dos anos? O seu marido já contou de como foram essas conversas pessoais entre eles? Não houve. Não houve. E é parte do problema. Não há conversação. Nem quando era prefeito? Foi uma das primeiras perguntas que lhe disse a Leopoldo, sendo alcalde. Lhe disse, e tu trabalhas com o governador e com o presidente? E tu trabalhas com Chávez e o conheces? E te atende? Não. Houve uma política directa a ir contra a oposição. Eles han querido aplastar, eliminar a oposição venezolana. Maria Corina Machado não pode sair do país. É diputada. Le quitaron su curul. Ela deveria estar aqui, falando. E não pode, porque não a deixaram sair do país. Le quitaron o direito de sair, falar de seu país a outro lugar. A nossos líderes opositores os atacam. A Julio Bores os atacam. A Delsa Solórzano. Para nombrar a alguns dos opositores que dan frente e que têm anos luchando, que são irmãos da luta de Leopoldo. Lilian. Nunca houve um contacto e Leopoldo o pediu. Uma vez Leopoldo levou o plan de segurança a Diosdado Cabello quando era governador. Se o recebieron na oficina e nunca o executaram. O plan de segurança, que estava muito bem feito, e há um livro de isso, se o posso mandar um livro, do plan de segurança. Nunca o executaram. Sempre houve um rechazo, sempre houve uma confrontação, um odio directo a nossos líderes da oposição. E continua isso assim, porque hoje estão presos. Hoje estão silenciados, presos, amenazados de quitarle suas alcaldias, ou seus governadores, a todos os que têm encargo público. E é parte do problema. Nós não creemos em governar assim. Nós sentimos que o mais importante é dialogar, sumar forças. Unidade, união, trabalhar em equipe. Nós estamos nos minutos finais do programa. Eu queria lembrar um fato e queria que você me esclarecesse uma dúvida que permeia essa conversa. Nós já tivemos aqui, neste programa, a Maria Corina Machado, desde o momento em que tramavam a cassação do mandato dela. E ela se expressou com a mesma liberdade que você tem demonstrado aqui. E agora você esteve, está aqui, conversando conosco, também com inteira liberdade. Nós gostaríamos, aliás, ele já foi convidado e será reiterado o convite, nós gostaríamos muito que o presidente Maduro estivesse aqui para tentar se defender. Eu acredito que ele não vai aceitar, mas nós insistimos. Porque esses são os registros que eu queria fazer. A pergunta é a seguinte. Quando a Maria Corina vem para um programa desse, ou quando você vem para um programa assim, o que vocês dizem chega ao povo venezuelano de alguma maneira, ou a censura é feita com tal eficácia que nem o que é dito fora do país consegue chegar de alguma maneira aos leitores venezuelanos, que, evidentemente, são as maiores vítimas da censura, mais que os jornalistas. Llega por meio de nossas redes sociais. Redes sociais. Nós replicamos tudo o que nós fazemos durante nosso trabalho internacional em defesa dos direitos humanos via Twitter, via redes sociais. Os jornais ignoram e as TVs não podem noticiar. Quedam muito poucos que mostram a verdade, como é o periódico El Nacional e o Novo País, que hoje têm uma demanda. Estão demandando a três meios de comunicação em Venezuela hoje. Diosdado Cabello, o presidente da Assembleia, está demandando a três meios de comunicação que mostram a verdade de forma imparcial. Se estamos isolados, é muito difícil. Por isso agradecemos esta invitação, Augusto. Muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Todd Benson, do Lorival Santana, da Patrícia Campos Melo, do Felipe Coraza e do Fernando Tibúrcio Penha. E também, evidentemente, do nosso cartunista, Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanha até agora e, sobretudo, a Lilian Tintori. Nós todos somos democratas, evidentemente. Conte conosco nessa tua luta. É uma luta de todos os que prezam a liberdade. Tomara que esse calvário aí pessoal que você está vivendo termine logo e que a Venezuela volte aí ao grupo das nações democráticas. É o que todos queremos. Muito obrigado a você. E boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. E a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.